Oi, cadê? Eu não estou te vendo. Ai, meu Deus do céu. Oi, alô? Oi. Meu Deus do céu, eu não acredito que vou fazer isso. Estou aqui. Oi, não estou dizendo. Já achou o jabuti. O marido anda, vem ver a arrumação do Luan. Olha, está vendo que é doido? Oi. Olha a arrumação dele aí. Tudo bem? Então o que eu falei no começo do meu vídeo? Cuidado com o meu salão de carinho. Ah, é. Meu Deus. Me ajuda aqui, pô. Fala, rapaziadinha. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luan. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ai, meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu deixar essas coisas aqui. Vou pegar meu óculos, ó. Ai. Olha aí, meu Deus. Fui da casa. Ai, meu Deus do céu. Tá, já já a gente fala sobre isso. Gente, estamos aqui em Teresina, no Piauí. Deu tudo certo, graças a Deus. O pai da Duda falou que a gente é no aeroporto, sim. Tá? A gente só precisou ligar para ele acordar ele. Não foi mais. Enfim, deu tudo certo. Estamos aqui nessa áreazinha aqui, ó. É uma áreazinha. Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso... Da bagunça. Área da bagunça aqui da casa da Duda, entendeu? E aí aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Talvez muita gente que vai ver esse vídeo nem conheça isso aqui, tá? Nem saiba o que é. Tá vendo esse bicho aqui, ó? Esse negócio aqui, ó. É um jabuti. A jabuti, a jabota, né? Que chama, jabota. Esse bichão aí, ó. O tamanhão do bicho, ó. O maluco é brabo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, rapaziadinha. Antes de qualquer coisa, já vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. O vídeo de hoje, não sei o que é que vai ter. Mas eu prometo entregar um conteúdo de qualidade aí para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, amigo. Estamos aqui na casa da mãe da Duda, como a gente falou, né? Para quem não sabe, vou até falar aqui. A gente, eu e a Duda, a gente morava num apartamento aqui antes, né, meu bem? É, aqui perto. A gente morava no nosso apartamento, que é aqui pertinho e tal. E aí, quando a gente foi mudar para Londrina, muitas das coisas que a gente tinha, a gente acabou trazendo para cá e ficou aqui guardado. Por exemplo... Enfim, tá. A dona flor indo. Deixa eu mostrar as coisas. Não, pera aí, ó. Ah, meu Deus, vai botar tudo mesmo. Ah, e ele? Ah, caindo aí, ó. Caindo aí, caindo aí. Caindo aí. Tá bom, pronto. Deixa eu mostrar aqui. Um último, último, último. Esse daí tá caindo. Tá bom, deixa eu mostrar aqui. Esse balde aqui, eu lembro que é nosso. Aí tem ali aquelas caixas aqui, ó. Essas aqui, ó. Isso aqui é coisa nossa, isso aqui é coisa nossa. Aqui, ó, coisas da Maria Eduarda. Não dá para ler, eu acho, né? Mas tá aqui, ó. Coisas da Maria Eduarda. Aqui. Esse negócio aqui é dos gatos lá de casa. Ah, esse bicho aqui que tá fazendo barulho. O que é esse aqui? Tá cerca elétrico. Ah, cerca elétrico. E hoje a parada é a seguinte, rapaziadinha. Hoje é o dia do temido, do famoso, do espetacular, do grandioso eclipse. Eu até botei aqui, ó, porque eu não sei também o que que é, mas tá aqui, ó. Pergunta para quem sabe. Esse aqui é o Thor, gente, para quem não sabe, ó, para quem não conhece os vídeos antigos, esse aqui é o Thor. Nossa, é doguinho. E aí, mano, bravo? O que é o eclipse solar anular? Um eclipse anular do sol acontece quando o sol, a lua, a terra estão em alinhamento. Assim, a maior parte do disco solar fica coberta e apenas uma borda com aspecto ígneo. Eu não entendi, foi nada. Só sei que é quando tudo alinha. Quando tudo alinha. E aí a Duda tá querendo fazer, como é que é o nome do negócio que tu quer fazer? Não faço a menor ideia, eu vi no Manual do Mundo. Duda viu no Manual do Mundo um negócio que dá para tu... É porque assim, esse eclipse, eu esqueci de um detalhe, dizem que não pode olhar para esse eclipse, é isso? Olha o outro botou a lua no meu pé. Não pode olhar diretamente, tipo, de jeito nenhum, né? Só que como vai estar a lua no meio, a gente acha que pode olhar porque vai estar sombra, mas vai queimar o olho do mesmo jeito. Tá, eu só acredito vendo, mas eu não vou me arriscar também. Que eu não tô doido de ficar cego. Vamos mostrar o que tu sabe para fazer para a galera? Vamos. Vai. Vamos lá. Cego. Dá a pata. Aqui, ó. Pata. Aqui, cara. Não vai dar a mão. Ó. E a outra. Ó. Comprimento. Não, não. Comprimento. Comprimento. Ó. Tá gordo. Tá gordo demais. Gente, esse cachorro tá com 35 quilos. Mas apesar de que muita criança por aí, viu? Olha aqui a engenharia o que a Duda fez aqui. Dizendo ela que dá para ver o eclipse através dessa caixa aí. Mas fica muito pequenininho o sol. É? Eu não entendi como é que funciona esse negócio. Ó, é assim, ó. Na verdade, eu tenho que ver no papel. Eu acho que vai virar também com o sol. A gente vê no papel. Cadê o papel que eu tenho? Tá. Tá aqui o papel. Olha o tamanzinho do sol ali. Esse negócio. Que... 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 Que vai ver? Quem que vai ver isso aí? Que é como o sol, mulher? O negócio não é a caixa. É o tamanho do buraco, ó. O buraco é a gordo. Dá um alfinete. Tá. Será que o arregulho do buraco? Que o quê? Será que o quê? O que é isso, cara? Gente, aqui é o quarto em que a gente tá ficando aqui na casa da mãe da Duda. O quarto que era da irmã dela. Mas antes de qualquer coisa, eu vou mostrar pra vocês o dia de ontem, que foi um dia bastante especial, em que eu reencontrei a minha família, né? Encontrei meu pai, minha mãe, minha tia, meu sobrinho, enfim, todo mundo. Ei, menino. E aí, pai Zão, como é que você tá? Eu tô bem. Quanto tempo. Tá grande, meu irmão, tu? Eu nunca tive mais. Isso é, cara. Quanto tempo. Tá vendo? Oi. Oi, mamãe. Oi. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Parece que tá menor. Quasei. Oi. Onde você tá? Olha. Oi, meu irmão. fala aí fala comigo paizão ele não tá me senta na página ai eu me sei vergonha tá aqui hoje estamos aqui já estamos aqui no quarto da irmã da dúvida ex-quarta da irmã da dúvida né Duda tá ali virou quarto de hóspedes aqui agora aqui ó gente aonde eu tô editando os vídeos para mostrar para vocês né Inclusive esse vídeo que vai sair hoje aqui a gente já botou nossas coisinhas e tal guarda-roupa a gente já se apossou do guarda-roupa aqui aqui tá baguncinha né tem todo lugar e é isso aí daqui a pouquinho já tá pegando as manguinha ali do pé não e é isso ai meu Deus Vitória me ligando gente é né ela tá lá pedindo dos gatos né Oi Cadê não tô te vendo aqui ó ai meu Deus do céu Oi Alô Oi Oi Ué que a que legal era pra tu mesmo amiga que bom que você viu né É, então Chegou pra mim essa caixa aí Foi o Juan que mandou É uma longa história Não é que assim Foi o Juan Eu acho que a caixa foi o Juan O que tem dentro da caixa Não foi Eu falei com ele já Ele disse que não foi ele Que aí dentro tinha uma surpresa pra tu Um negócio todo bonitinho E aí acabou que chegou isso daí Eu tenho alguns suspeitos Eu tenho alguns suspeitos De terem feito isso A gente até Já investigou um pouquinho pra tu Por isso que eu não quis te mostrar Pra tu não ficar do jeito que tu tá aí nervosa Eu queria apresentar a situação resolvida Vitória Tu também é loira Loira azeda também E a gente tem alguns suspeitos Primeiro Tubarão Tubarão Segundo Nando Nando Também Também tem o Nando Então Tem o Nando Tem o Tuba Tem o Aranha Entendeu E por último Tem o Vini Não menos importante Não menos importante Tem o Vini O Vini Que me entregou a caixa Inclusive E saiu correndo Mas ele foi meio suspeito Vitória É Enfim Enfim É contigo Tá Eu vou deixar contigo Esse daí Porque é dor de cabeça Demais Eu tentei esconder Admito Tentei esconder Só que a gente na correria O Lua deixou aí quietinho Pra quando a gente voltar Se a gente jogar Entendeu Que amigos são esses Que sabem que a gente acorda E não conta Mas a gente não sabe Que acorda Nem sabe Mas vai que é Enfim Vamos ser realistas Mas enfim É isso Agora é contigo aí Tá bom Eu vou te cumprir Tá Vou te cumprir Vou te cumprir Cuidou dos gatos Tá cuidando dos gatos Que bom Obrigado Tchau Tchau Vitória Tchau Tchau Oi Neide Tchau Ela desligou Na nossa cara Eu ia falar Tchau Meu bem Ferrou Ah meu bem A gente pode fazer de longe É Agora Agora eu quero voltar Vamos Vamos continuar Com o que eu tava fazendo Vamos Vamos lá Olha o que é que tem aqui Pé de manga rosa Manga rosa Lá em Londrina Rapaziada No mínimo Uns 10 reais A unidade Que desgraça Misericórdia O jeito que o cachorro fica Enquanto a Duda Não sai dali Ele fica ali Olhando pra ela Esse cachorro é apaixonado por ela Daí aqui temos Cãe de manga E um pé de limão Eu não sei se na cidade de vocês É chamado de pé Ah pé de coisa Pede não sei o que Aqui quando eu morava aqui Eu achava que tudo era do jeito que era aqui Aí depois que a gente foi pra Londrina A gente viu que Existia um outro lado do Brasil Que né A gente não sabia como funcionavam as coisas A casa da mãe da Duda Gente gigante Tudo isso Aqui cabe uns 3, 4 carros Quando a gente vem com o nosso carro aqui Cabia ele Cabia esses dois aí Bastante grande aqui Ó Que eu falei O cachorro é apaixonado por ela Apaixonado Ó Ó a cara dele De bobão De otário Dizendo pro pessoal que deu certo Como é que olha aí Como é que olha Como que olha Como que olha Ai meu Deus Olha ali ó Tá vendo Tô Eu tô vendo Eu tô vendo sim Olha Tá com o meu Tá com o meu Ah 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 Eu vou te dar um tapa Eu vou nem tirar minha cara daqui Eu tô pensando Eu tô vendo Que tá filmando Ah 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 Rapaz Quem não Quem tá vendo esse vídeo Nesse momento agora Acha que é Tudo doido Olha o pessoal Olhando dentro da caixa Que chave que tem aí dentro Ah Ah Caramba Agora eu vi Pera aí não Agora eu vou tentar ver com a câmera Calma aí Deu certo Vocês tão vendo aí na foto aí Como é que tá aqui ó A invenção da Duda Não pode olhar não Ai eu olhei Eu olhei Eu olhei Eu vou ficar cego Será Gente aquela mulher ali ó Que tá correndo ali ó É a mãe da Duda Ela dando tchau De longe ela dá tchau né Ela que é a mãe da Duda Ela tem vergonha de aparecer Tá calor hein Tá quente Eu tô Eu tô E aí Estamos no dia seguinte Já tô aqui com meu chapéu De boiadeiro Não Boiadeiro é lá em Londrina Como é que é o nome? Chapéu de palha Chapéu de palha Meu irmão Tamo aqui ó No vento Vai doido Esse aqui é o sítio Dos pais da Duda E eu tô passando aqui Pra finalizar esse vídeo Que eu acho que já deve ter dado tempo Já tá muito longo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Tamo junto Até o próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês Tá bom? Aqui tem um pé de caju Ó Ó o caju ali ó Ó o caju ali ó Ó lá Ó ela Ó ela Dá tchau aí pro pessoal hein Tchau Olha lá o outro chapéu lá É isso gente Beijo Até amanhã Tamo junto Se inscreve no canal E deixa o like Valeu E好像 tal E deixa o like Tchau Tchau E arrangements E... L E... E...